Olá, eu sou Simone Santos, rainha do Maracatu Quiloa. Estamos aqui hoje com mais um Papo com a Rainha. Ela é forte, ela é linda. Simone Santos Quiloa, rainha. Sua coroa ilumina. Simone Santos Quiloa, rainha. Com esplendor, com alegria. Simone Santos Quiloa, rainha. De turbante ou purpurina. Simone Santos Quiloa, rainha. Hoje nós vamos conversar com uma das integrantes do Quiloa, que já tem algum tempo aqui conosco, a Maria Gracietti. Bem-vinda, minha querida. Boa tarde a todas. É uma satisfação imensa estar aqui hoje fazendo essa entrevista com você, rainha Simone. E eu estou aqui para responder o que você mandou. Não mando em nada. Ah, já bateu um papo. Calma aí. Não mando em nada. Hoje é você que mandou em nada. São duas leoninas, né? Aqui as duas leoninas que são... É difícil, hein? É difícil. Vou te pedir uma gentileza para você se descrever. Ah, eu... Bom, eu sou do Rio Grande do Norte. Sou uma havaiana arretada. Eu vim para cá, eu vim para cá, eu tinha uns 14 anos de idade, né? E daí tem uma longa estrada pela frente. E eu amo rosa. Eu sou de rosa, né? Eu sou de rosa, né? Como eu estou. Gosto muito de dançar. Me identifiquei muito bem aqui com a nossa família. Maria Catucloa, né? Eu sou a baiana. Estou aqui desde 2009 e daí eu não continuei. Conta para a gente como que você conheceu Aquiloa. Ah, Simone, tem história, viu? Bom, em 2008, o meu filho Luciano, que também foi integrante muitos anos aqui do Maracatu, né, ele estava se apresentando na encenação da Vila São Vicente. E eles aqui, eles estavam fazendo uma apresentação na praia, antes da apresentação da encenação. Desde já eu vi, eu vi ele se apresentando, eu achei muito lindo. E eu tinha, engraçado que tinha uma amiga minha que hoje, ela já não está com a gente, mas eu agradeço muito a ela por ter conhecido, porque se não fosse ela, eu não estaria aqui. Ela falou para mim, eu como assim, gosto muito de tirar foto, eu gosto de, não de mim, mas sim do meu filho Luciano. Agora eu já sou mais exibida, mas antes não, né? Ela foi lá e tirou a foto dele com eles e falou, olha, está tendo lá todo dia uma apresentação de Maracatu, é muito legal. Aí eu falei assim, Maracatu, como assim? Ela falou, é, eles estão lá, saia, dançando, batucando, que ela nem sabia como que era, né? Aí eu falei assim, ah, que legal, eu vou tirar foto, vou tirar do Luciano. Aí tirou uma foto, né, com o Luciano. Aí ela falou, olha aqui, eu falei, nossa, que legal. Aí antes deles começarem a apresentação, que eles ficavam lá no, como é que se diz? Ai, Simone, me deu um branquinho agora. Onde a gente fica, né? Sim, sim, na coxia, vamos dizer. Isso. Eles estavam todos lá, aí eu cheguei para eles e falei assim, eu não conhecia o Felipe, a Carla, eu não conhecia ninguém. Eu falei, você pode tirar uma foto sua com o meu filho? Ah, pode, à vontade, tirei. Tá, passou um tempo, a minha amiga falou, ah, eu comprei um CD, que foi o primeiro lançamento deles, do Maracatu. Eu falei, ah, que legal. Aí comecei a escutar, achei maravilhoso, né? Aí tudo bem. Passou o tempo, eu vim aqui para a cadeia velha, onde acontecia os cursos, né? E eu peguei e falei, vou colocar o meu filho para fazer algumas atividades lá. Aí tinha o Ricardo, né, que era o responsável. Eu falei para ele assim, ah, eu quero pôr ele, ele começou fazendo circo, né? Ele fez o circo, teatro, eu queria colocar ele nesse batuque, que eu nem sabia o que que era. Aí ele falou, esse batuque é Maracatu. Ah, mas você já fez duas inscrições, não pode fazer mais uma. Aí eu, por favor, por favor, por favor, porque ele já fazia bateria na época. E eu falei, é bom para ele, mas não para ele aprender. Ah, tá bom, então. Então ele começou a fazer lá as aulas com ele, quando o Felipe começou a dar aula lá. Aprendeu. Aí o Felipe fez o convite para cá, que foi a primeira sede que teve. Ele começou lá a fazer as aulas, aí o Felipe falou que ia fazer uma gravação, aí queria que ele participasse. Só que ele era muito envolvido em outras coisas, outras gravações. Não tinha como ele vir no ensaio, então ele não participou. Só que nesse tempo, o Felipe ficava, mãe, já que você acompanha o seu filho, Por que você não faz aqui, não aprende com a gente? Pega aí o Alfaia, o Mineiro, vai ver o que você se identifica. Ah, filho. Eu não, eu só vim trazer o Luciano. Não, mas você vem, é bom, mãe, acompanhar o menino e fazer junto. Ah, mas eu não tenho muito jeito para essas coisas. Tem, você vem, tá bom. Começou uma história. As meninas muito simpáticas, né, era a Rafinha, a Lorena, naquela época, começaram a me ensinar, né, o AB. O AB. Diz aí se eu conseguia fazer. Era um chá, chá, um lado e outro, não. Aí eu falei, não, não, não. Aí o Felipe falou, quem sabe você com o Alfaia, você não consegue. Comecei a fazer a aula. Tudo isso é incentivo deles, entendeu? Que legal. Aí eu comecei a fazer a aula. Aí até que eu fui mais ou menos, mas aí eu parei e falei assim, ah, não, não dá, não tem como. Ainda não é isso? Não. Aí veio o cortejo, né, o primeiro cortejo foi em 2010, onde eu participei. Aí o Felipe, a Carol, na época, falou assim, então, já que você não quer um nem outro, brincou assim, né, amigo? Então, vai dançar, né? Então, vai dançar, né? Dançar? Dançar? Ah, tá bom, aí eu me identifico na dança. Aí eles fizeram um convite pra mim dançar na ala das chitas. Foi o primeiro ano que eu participei. Enquanto o Luciano participava do cortejo, tocando, que era o gongue, que ele começou com o gongue, né? E aí, então, enquanto ele estava no cortejo no gongue, eu estava rodando a saia na chita. Aí eu vim, acompanhava ele, mas nunca assim, assim, com esse tempo, eu comecei a fazer de novo, né, o alfaia. Vamos tentar, vamos tentar. Mas porque eles insistiram muito, né? Aí até que eu fui, teve uma apresentação que eu fiz aqui com eles aqui, que é a... Duas, na verdade foi duas, né? Só que eu não acompanhei mais. Aí eu falei, ah, não, não, fiquei na minha. Aí teve o segundo cortejo, em 2011. Aí veio o grande convite. Só que quando eu vi as baianas, eu achava muito lindas, mexia comigo, entendeu? Aquela dentro de mim, pra mim, era nossa, não tinha nem como explicar. Aí eu pensava, ah, será que um dia eu vou estar com essa saia? Eu pensava assim, aí eu... Ah, mas acho que não, acho que eu vou ficar na chita mesmo. Quando eles chegaram pra mim e falaram assim, você vai ser uma das baianas? Meu Deus. Ah, que legal. Gente, eu fiquei muito feliz, uma felicidade tão grande. É que meu filho não tá aqui pra falar pra você. Porque eu cheguei a falar pra ele, nossa, Luciano, que convite maravilhoso. Aí ele ainda brincou, olha mãe, era tudo que tu queria, né? Ele desvia o seu pensamento. Eu falei, caramba, poxa vida. Que bacana. Aí eu fui no segundo cortejo de Baiana. Não deixou mais. A viagem, você volta. Menina do céu. Aí veio o segundo, terceiro. E tô aqui sempre, né? Sim, não, e é com uma energia, né? Uma alegria que a gente vê que... É assim. Nossa. Quando você coloca... Enquanto você tá com a roupa normal no seu corpo, é você. Só que eu não sei, quando você coloca a saia e tem o batuque do afaia, ele começa a bater mais forte o tambor, e começa a girar a Baiana, aí... Se eu vou fazer o que eu faço no maracatu, nos cortejos, normal, eu fico tonta. Só que quando eu coloco a saia, eu não respondo por mim mesma, eu falo comigo mesma, não sou eu. Então, você sente ali uma energia muito... Ancestral mesmo, né? Mesmo porque a Baiana, ela representa no maracatu, é muito importante, né? Ela são... Como é que eu posso falar pra você? É que ela tem... A Baiana tem vários significados, na verdade, né? No carnaval, no terreiro e no maracatu. Elas têm um... Elas defendem o maracatu. Tem um outro significado, né? Que eles falam, mas ela tem como dever de defender o maracatu. Que bonito isso. Isso aí eu aprendi muitos anos atrás. Eu acho que tinha que ser mesmo. Acho que eu tinha que ser... A Baiana tinha que estar no maracatu. Porque o meu avô já falava a respeito disso. Ele conversava muito da Baiana, né? Da Baiana do Carnaval. Da Baiana do terreiro. Entendeu? Do maracatu, ele não chegou assim a falar, a conversar. Entendeu? Mas do terreiro e do Carnaval, ele sempre falava pra gente. Porque meu avô gostava. Ah, que legal. Seu avô materno ou paterno? Materno. Ah, que lindo. Materno. Que legal, que legal. Ele falava isso também. A oralidade, né? Passando aí, né? Você sabe do Carnaval por que que é? Olha, vou ser sincera que eu não sei. Você é sincera, bacana. Me ensine, por favor. É um pequeno resumo que eu aprendi. Lá para o século XX, né? Existiam os blocos de Carnaval. E no meio desses blocos, tinha as mulheres e os homens. Só que os homens tinham aquele costume de mexer com as mulheres. Então, o organizador do Carnaval, dos blocos de Carnaval, resolveram chamar os capoeiristas pra dançar junto com eles. Só que com a roupa da baiana. Ah. Não com o capoeirista. Sim. E sim com a saia da baiana. Disfarçados, então. Isso, eram disfarçados. E quando eles estavam lá, todos eles querendo mexer com as minas, né? Esses blocos, né? Eles vinham lá e rodavam a baiana. E as pessoas achavam natural. Achavam, não achavam que eles estavam lá, tipo, dando uma de capoeirista, né? Com a xinga deles, entendeu? Entendi. Estavam rodando a baiana. Isso aí. Olha que legal. Não sabia, não conhecia essa história. É muito antiga isso. Que interessante. Eu sei porque tem mais coisas, assim, porque já saiu da minha mente há muitos anos também, né? Mas uma das coisas que eu aprendi foi isso. Que bacana. E é esse o movimento mesmo, né? Das baianas. É bem, veio dos capoeiristas. Apesar que não só deles, né? Porque no terreiro ela também tem um significado, né? A baiana é muito importante, né? Ah, que massa. E me diz uma coisa. Você disse que veio por intermédio de uma amiga, né? A partir desse espetáculo, para quem não conhece, o espetáculo da Vila de São Vicente acontece ao ar livre, na praia, né? É incrível, é maravilhoso, né? Sempre no início do ano, contando a história, né? Do nascimento da cidade de São Vicente. Enfim, você contou que foi uma amiga. Você trouxe bastante amigas, né? Para dançar na chita. Sempre me fala um pouquinho desse movimento que você conseguiu fazer entre essas suas amigas. Ah, é porque a gente são umas amigas de muitos anos e a gente estamos sempre juntas. A gente faz teatro, a gente faz dança. Isso, é. Eu também quero que você fale um pouquinho disso, que eu lembro de saber que você vem também dessa vertente do teatro, da dança afro também, você já fez, né? Isso, isso. E aí eu estava falando com elas, né? Ah, eu faço um arecatu e todo ano tem um cortejo, as meninas dançam de chita. É muito legal. Vai ver uma ou duas apresentações da gente, você vai ver que é muito bom, né? Aí elas falaram assim, ah, eu vou sim. Só que elas não conseguiam ver. Elas só viam para o vídeo, né, depois. Aí, uns certos dias, eu falei, ah, então, vocês querem participar? Ah, eu quero, né? Estou feliz, porque elas são assim, vamos, né? Tipo, é uma coisa. Toda a obra. Aí foi quando eu entrei em contato com vocês, né? E falei que elas queriam dançar, até a... Qual é o nome dela? Que é responsável pela chita. Na época... Tinha a Catarina, tinha a Virginia também, dava uma assessoria. Não, é a... Ai, gente, como é o nome dela? Ela dançou com vocês também? Sim. Sim, sim, é. Eu não estou bem lembrada do nome dela. Mas ela... Aí eu falei com uma delas e elas pegaram e falaram, vou trazer elas aqui. Aí elas vieram, aí conversaram com elas legal e participaram. E desde já elas amaram, né? E querem continuar. Sempre estão perto, né? Sempre estão por perto. Que legal. E esse seu envolvimento com a dança já vem de muito tempo mesmo, né? Já. Que legal. Lá em São Vicente mesmo, você participava do Baleia Afro também? Sim, São Vicente. Ah, bacana. E teatro também? Também. Teatro, na verdade, eu fiz em São Vicente, Santos, Praia Grande. Um pouquinho de cada. Mas a dança é São Vicente. Que gostoso. E bacana isso, né? Você veio pelo seu filho e acabou se envolvendo. Isso é muito legal, né? Porque a gente tem isso dentro do Quiloa, né? Essa questão das mães com seus filhos, né? E essa ligação familiar que a gente acaba movimentando é muito forte, né? E me diz uma coisa. A gente sempre lembra do espetáculo do Quiloa da Rua ao Palco. Como foi essa experiência pra você? No palco? Sim. Menina. Não é como se fosse na rua, né? Sim, sim. Mas como foi pra você? Ah, pra mim foi maravilhoso. É uma experiência bem diferente. Porque no palco eu estou acostumada no teatro. Apresentação de teatro. Não de uma dança de maracatu, né? Uma apresentação, né? Um espetáculo. Inclusive um espetáculo maravilhoso. Então foi muito, muito gratificante. Foi lindo, né? Foi muito lindo. Eu lembro da sua imagem rodando no palco. Todas, né? As baianas. Todas. Todas as chicas. Todas as chicas. Não sei se estão em todo o marco. Foi maravilhoso. Foi um conjunto, assim, de um espetáculo muito forte. Eu vou te falar que a sensação é bem diferente de você estar na rua. Da rua pro palco, né? Sim. E me diz uma coisa, assim, dentro, assim, né? Desse sentimento que envolve você estar nesse espaço do Quiloa. O que disso, daqui de dentro, você consegue levar pra sua vida? Porque meio que a gente acaba misturando tudo e a gente absorve tanta energia, tanta amizade, tanto amor, que a gente acaba levando pra vida alguma coisa que a gente leva daqui. Daqui eu vou levar pra sempre. Daqui eu vou levar pra sempre. Daqui eu tenho que levar muita coisa boa. Porque aqui dentro eu aprendi muito. Que a vida da gente é sempre um aprendizado. Todo dia você aprende alguma coisa, né? Mas aqui eu aprendi, aprendi muito, muito. Então, se eu for falar pra você tudo, entendeu? O aprendizado que eu aprendi mais aqui é as pessoas, as amizades, a família, né? Porque todos que vêm aqui, elas se tornam uma família. E é uma família unida, né? Isso é importante. Então, a gente leva pra casa uma harmonia muito boa dentro da gente. Não tem como você sair daqui, chegar em casa com raiva, com corpo pesado. Você sai leve, entendeu? Por quê? Porque aqui é um ambiente muito iluminado. E as pessoas que estão aqui também, né? Ah, que bacana. Então, é isso também. Ah, legal. Eu estou gostando de ir, né? Sempre. Enquanto eu estiver aqui em vida, eu estarei aqui no Maracatu. Nesse movimento, né? Nesse movimento, né? Que é tão forte, né? Muito importante. Ai, que delícia. Estava com saudade de te ver, né? Nesse momento tão difícil que a gente está passando, né? De distanciamento, mas que é necessário, né? A gente precisa ter essa consciência, né? Que é, infelizmente, um momento difícil, mas que tem que ser necessário, né? Se preservar, se cuidar. Então, a gente, apesar de estar longe fisicamente, estamos perto, né? Como sempre, pelo coração, né? Que é o que nos une, né? Deixo uma mensagem pro nosso público, pra quem tá vendo esse programa, né? Esse ano a gente completa 18 anos. Uma idade importante aí nesse movimento. Deixo uma mensagem pra essas pessoas incríveis que estão assistindo a gente agora. Bom, a mensagem que eu vou deixar hoje aqui é que as pessoas se cuidem, né? Usem máscara, que isso é muito importante. Sejam felizes. E que venham conhecer aqui, né? A nossa casa. Maracatu. Que loa. E venham participar. Do nosso cortejo, se puderem. É muito importante. Obrigada, Graciette. É sempre um prazer te encontrar. E é um prazer tê-la conosco aqui. Você é uma peça raríssima e importante pro nosso grupo. Obrigada. Não sou eu como as outras meninas também, né? Porque aqui no Quiloa, nós estamos em quatro baianas, né? Sim. E elas também, né? Sim. São importantes. Com certeza. Obrigada. Obrigada a todos que assistiram. Se inscreva no canal, se inscreva aqui no canal, acompanha aí os nossos movimentos. Dezoito anos de Quiloa, Maracatu. E assim que estivermos todos vacinados, todos bem imunizados, nos encontraremos em breve. Com mais um Papo com a Rainha. Ela é forte, ela é linda. Simone Santos Quiloa, Rainha. Sua coroa ilumina. Simone Santos Quiloa, Rainha. Com esplendor, com alegria. Simone Santos Quiloa, Rainha. De turbante ou purpurina. Simone Santos Quiloa, Rainha.